É fuga na dona de casa, vou atrás das putas, quero cachorrada Que hoje é dia de balada, com as putas de graça, então, essa é a dona de casa As minhas me veem passando assim, todo de preto assim, vai fazer bem, Rami? Ó, ó, galãozão É isso aí, galera Rolê noturno, com o CB300 da delegada Pra quem não sabe, a minha moto arrebentou o cabo de embreagem Cabo de acelerador, quer dizer E eu tenho que ir ali no mercado, mano Aí eu vou com a moto dela aqui, porque Até eu arrumar a minha, tá ligado? Inclusive, amanhã eu vou ter que ir pro serviço Com a moto dela É... Caralho, buracão da porra Amanhã eu vou ler pro serviço com a moto dela Vou fazer um teste de drive com a moto dela Pra vocês Velocidade final, velocidade na reta Vou fazer um top speed dela amanhã Rapaziada Andando com ela aqui já dá pra ter uma noção Ela tem bem mais torque que a feira Olha A porra, meu irmão Deu 90 por hora assim, brincando rapidão É louco, viado Olha o carro fechando o motoqueiro Ela tem bem mais torque que a feira Apesar que a feira tá com o escapo por turno Mano Sei não, hein Será que eu trago ou não trago? Fazer versus CB300 Rachinha Comenta aí no canal aí Deixa o like Comenta aí Que eu vou Fazer a cabeça dela Pra nós fazer um vídeo assim Eu contra ela Ela na CB ou na Faser? Na BR Mano Mano Na moral, mano Eu acho que CBZona aqui tem mais arrancada que a Faser, né? Olha Na porra, meu irmão Ué, 70, 80 Rapaz do céu O bagulho volta a pouco empinar, rapaziada É louco, mano Mano Na moral, mano É o CB300 aqui Eu acho que Sei não, hein Velocidade assim Final Pode ser que ela perde Mas na arrancada Na arrancada A bicha É feroz, mano Tem torque, pô Tem mais torque que a Faser Sinareiro fechado aqui Eu falando sozinho E o povo tem molhando Olha O bagulho quer subir, rapaziada Será que eu consigo levantar ela no grau? Acho que ela levanta mais fácil que a Faser, tá? Eu tava empinando com a Faser Com os discos de embreagem ruim Tava levantando Essa aqui tá bom O disco de embreagem dela Olha, monsieur Olha, monsieur Olha, monsieur Olha, monsieur Pagulho é noite tio MT-03 levando pau Tem a CB300 né moleque Sei que a MT-03 anda pra caralho Mas dessa vez ele perdeu Cheguei aqui no shopping Shopping no irmão Gonçalves MT-03 anda até 200 né O CB300 aqui é um 150 na marra Só sei que dessa vez ele perdeu mano Rapaziada Vou encerrar o vídeo mano Se vocês gostaram deixa o like Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos com a CB300 Comentem no vídeo E eu to indo nessa Até a próxima muito obrigado a todos É nois e fui Tchau 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 Tchau